Salve, salve rapaziada, tô nisso aqui pra vocês, mais um videozão aqui no meu canal e hoje, molecada, eu estou aqui novamente no Rebaixado do Rio de Brasil Galera, mano, o vídeo que eu vou trazer hoje aqui pra vocês vai ser diferenciado, né, um vídeo que eu não tô acostumado a trazer aqui no canal Na verdade, eu já trouxe, né, mano, muitos desses tipos de vídeo, só que, né, mano, recentemente, né, mano, eu dou uma parada, né, molecada Que é basicamente a gente comentar, né, mano, sobre as coisas aí, né, as possíveis coisas que podem vir aqui pro jogo, certo, molecada E hoje a gente vai falar sobre carro, certo, molecada, vamos falar sobre os possíveis, né, mano, carros que podem vir aqui nas próximas atrolações aqui do jogo, certo, molecada Então, um videozão de domingo aí, tá legal, um video de domingão aí, né, mano, mais dinâmico aí a gente conversando aqui, né, mais sobre a atrolação do jogo, né, molecada Sobre aqui o jogo, né, e, bom, rapaziada, eu montei, né, mano, uma lista aqui, né, com 5 carros da hora que eu acho que poderia vir aqui pro jogo, né, na minha opinião Certo, molecada, na minha opinião, quem sabe no próximo video aí eu possa trazer um vídeo, né, mano, mostrei pra vocês os carros, né, que vocês mesmo gostariam que viessem aqui pro jogo, né Então já vão nos campos de comentário e comenta o carro que vocês acreditam que seria da hora aqui no jogo, certo, rapaziada Bom, então como eu disse, né, fiz uma lista aqui dos carros que eu acredito que ficaria muito bacana aqui no jogo, né, molecada Montei aqui uma lista com mais ou menos 5, 6 carros, certo, carros que eu acho que, acredito, na minha opinião, ficaria da hora, mano Então você já sabe, né, mano, vai, mano, eu vou botar, eu vou montar uma listazinha, mano, com os carros foda, tá ligado Na minha opinião, ficaria muito bacana e, mano, provavelmente vocês vão concordar, né, mano, vão comentar aí se vocês acham que ficaria da hora esses carros aqui no jogo Então, rapaziada, vamos lá, mano, em primeiro lugar, o carro que eu acredito que ficaria muito bacana aqui no jogo é um Astra, molecada Exatamente, um Astrazão, hatch, mano, 140 cavalos, hatchzão aí, 4 portas, mano Eu acredito que esse carro aqui ficaria perfeito, né, mano, aqui no jogo, porque é um carro da GM, né, molecada Um carro da Chevrolet aqui no jogo não tem tanto carro da Chevrolet, molecada Só carro de Volkswagen, molecada, só tem carro de Volkswagen aqui, mano, é foda, velho Tem que vir um GM também, uns carros da GM E eu acredito que o Astra, mano, ele representaria bacana a GM, né, mano Além de tudo isso, é um carro, né, mano, muito bonito, com design, né, mano, bem moderno O Astra, né, mano, apesar de ser um carro aí, né, mano, que acredito que a última versão dele saiu em 2011 Mas, mano, é um carro bem moderno, tá, molecada Tem, mano, o carro é completo, mano, o carro é completo de tudo, anda muito, tá ligado O Astra veio com várias versões, tem o GSI, né, mano E eu acredito que o GSI também ficaria bacana aqui no jogo, né, mano, porque Pô, ficaria bacana porque, mano, ele tem um designzão bem da hora, molecada Tem teto solar, então como o jogo, né, mano, é só um jogo, tá ligado Eu acredito que o GSI ficaria bacana, né Por conta que também tem o motor de 16 válvulas, né, molecada Ficaria bacana o GSI aqui no jogo Apesar, né, mano, que o seu motor de 16 válvulas aqui no jogo não ia mudar nada Que os carros não dão a mesma coisa Mas a versão dele ficaria bacana aqui no jogo, né, molecada Então, mano, acredito que o Astrazão aí, mano Ficaria topzinho aqui no jogo O Astrazão hatch, rapaziada É um carro aí, né, que minha opinião Ficaria bacana aqui, mano Vocês estão vendo a foto dele, né, molecada A foto dele aparecendo aí E, mano, o carro é bonito, rapaziada O carro é bonito Comenta o que vocês acham do Astrazão aí Eu acho que ficaria muito perfeito Você pode montar esse carro aí Quanto numa pegada racer, né, molecada Como, por exemplo, um racer mais um carro de pista, né, molecada Ou como, por exemplo, um carro rebaixado Botar som, né, mano Acho que ficaria perfeito esse carro pra isso E eu, mano, minha concepção, você está ligado Eu sempre gosto de montar carro, né, mano A pegada racer, né, mano Como, por exemplo, um Omega aqui, ó Nessa pegada aí de racer, né, mano Essa pegada mais de corrida, né, mano Carro de pista Eu gosto de montar carro meio assim, ó Rebaixadinho com essas rodas assim, tá legal Rodando a massa Com o carro na pegada de drips também Eu gosto de carro assim Eu não sou tão fã, né, mano De carro, sei lá, de off-road, né, mano Carro de som rebaixado Eu não sou tão fã assim, molecada Eu gosto, mas não sou tão apegado, né Pra poder montar meus carros Estilo nesse projeto Eu monto mais nessa pegada aqui do Omega aqui, ó Eu acho bacana assim, ó Então, acho que, acredito, mano Se viesse um Astrazão Ia montar uma pegada race, né, mano Comenta que estilo você ia montar, né, molecada Porque o jogo, né, mano Ela tem essa possibilidade De você montar o carro Do jeito que você quer, né, molecada Então Comenta aí qual tipo de projeto Vocês irão montar num Astra Bom, agora vamos pro segundo carro, molecada Vamos pro segundo carro aqui da lista Bom, esse carro, mano Eu botei aqui na lista, mano Pensando mais em conteúdo Certo, molecada Pensando mais em conteúdo Porque eu acredito que esse carro aqui, mano Ele abre, né, mano Uma grande possibilidade A gente criar vários conteúdos Em cima dele, certo, molecada E além disso, isso é um carro Muito dromesa, mano, velho Que é a Fiorino Certo, molecada A Fiorino antiga, mano Aquela Fiorino que tem um modelo, né, mano Que parece com um Fiat Uno, molecada Aquela Fiorino com um furgão lá atrás Mano Aquele carro, né, mano Pensando em conteúdo Eu acredito que aquele carro é muito bom Vem aqui pro jogo Por que a gente pode, né, molecada Pô, pensar naquele carro A gente pode deixar, tipo Como se fosse um caminhão, né, mano Trazer ele como um Um veículo arqueado, né, mano Porque tem muita gente que faz isso, molecada Tem muita gente que Na Videral Pega a Fiorino Arquea ela, tá ligado Deixa parecendo uns caminhãozão, tá ligado, mano Deixa muito louco mesmo a Fiorino A gente pode trazê-la como É... A gente pode trazê-la como um veículo, né, mano De corrida Um veículo de som Um veículo de trilha, tá ligado Dá pra fazer muita coisa Como um veículo também de entrega, né, mano Botar pra gente poder trabalhar ali na Subburger Fazer entrega Sei lá, mano Fazer entrega aqui na Autopesta, tá ligado Na oficina Mano, dá pra gente fazer muita coisa com a Fiorino E além de tudo isso também, rapaziada Dá pra gente poder Deixar ela, molecada Como o leque, né, mano Pra poder vir Uma próxima trilhação Com o sistema de trabalho, molecada Já pensou a gente utilizar Como um veículo pra trabalhar aqui no jogo Fazer entrega Eu acredito que ficaria muito bacana A gente poder deixar ela Como um carro do Sedex Né, mano Um carro como o do Gás Né, entrega de Gás Mano, dá pra gente fazer muita coisa com a Fiorino Eu acredito que é um carro, né, mano Que já é pra ter vindo aqui pro jogo Porque, mano Ela abre um leque, né, mano De conteúdo, né, mano De possibilidades com que a gente pode criar com ela Né, mano Acredito que a Fiorino Ficaria muito legal aqui no jogo, mano Tá faltando Já é pra ter vindo aqui Com o preso pra Kombi A Kombi também é um carro, hein, mano Que a gente criou muito conteúdo Desse, mano Dela Ela é um carro, né, mano Que dá pra poder fazer muita coisa nela Né, mano Abre esse leque, né De possibilidade De coisas que pode fazer nela, mano A Kombi, né, mano É perfeito pra isso Né Só que a gente já fez tudo Que dava pra fazer com a Kombi, né, molecada Agora a vez da Fiorino A Fiorino Eu acredito que vai ser um modelo de entrada Que vai substituir a Kombi A Kombi aqui no jogo, molecada, mano Então eu acho que ficaria muito perfeito a Kombi Já é pra ter vindo aqui no jogo há muito tempo Então comenta aí, mano O que vocês acham de vir uma Kombi, tá ligado? Uma Kombi não Uma Fiorino aqui no jogo, molecada Comenta aí Mano, ficaria muito massa mesmo A Fiorino, molecada Ela ia favorecer quantos youtubers Né, quanto o pessoal que faz edição aí no Instagram, né, mano O pessoal faz edição no Instagram dos carros aqui no jogo Eu acredito que ia favorecer geral em conteúdo E também, né, molecada E meio de entretenimento, né, mano Jogar com ela Acredito que ficaria muito bacana mesmo A gente jogar com a Fiorino aqui no jogo, molecada Então, essa é a minha opinião Comenta o que vocês acham aí Sobre uma Fiorino aqui no Rebaixar de Brasil Agora vamos pro terceiro carro aqui, molecada O terceiro carro, mano Eu acredito que é um carro mais opinião minha, tá ligado? Que eu gostaria que viesse aqui pro jogo Não um carro que ia favorecer todo mundo Mas é o que eu... Mano, acho que ficaria bacana aí aquele jogo, né, molecada Eu gostaria que viesse aqui pra poder jogar, tá ligado? Com esse carro Que é o Monza SLE, molecada 1990, certo, rapaziada? Quatro portas Eu acredito que esse carro aí, mano É questão de gosto mesmo Eu acredito que não ia favorecer todo mundo Mas eu gostaria de ter esse carro aqui pra poder jogar com ele, molecada Porque é um carro, né, mano Que eu gosto bastante, certo, molecada? É um carro aí que me marcou bastante, né, mano Que me abriu essa... Esse interesse pro carro, né, molecada? Foi o Monza, né, mano Então eu acredito que ficaria muito bacana Ter o Monzão aqui no jogo, né, mano Que é o que me incentivou, né, mano A gostar de carro, tá ligado? É o carro que eu olhei assim Pô, da hora, né, mano Vamos pensar sobre carro, né, mano É o que me interessa sobre carro É o Monzão, né, mano Eu gostaria muito que viesse aqui no jogo, né, mano? A infância de vocês, né, mano Sei lá, provavelmente vocês devem ter esse carro na família, né Deve ter tido o Monzão na família E é um carro da bacana, né, molecada? O Motorzão 2.0 anda pra caramba, tá ligado? Não anda, tipo, um golfe da vida, né, mano Mas é um carro que anda bastante, né, molecada? E ficaria muito bacana Com o Monzão aqui no jogo, mano Mas é isso aí, rapaziada Acredito que esse carro aqui, né, mano Pra poder vir em votação e ganhar Eu acho bem difícil Porque ele já apareceu em votação pra vir pro jogo e não ganhou, né Eu acho bem difícil Porque o público dele é bem baixo, né, mano Mas quem sabe um dia ele pode vir aqui pro jogo, né Acredito que ficaria muito bacana aqui Comenta também a opinião de vocês, certo, rapaziada? Agora, molecada Vamos falar agora sobre um carro muito bacana Que tem um design, mano, muito top mesmo Apesar de ser antigo Tem um design muito bacana mesmo Que é a BMW E36, molecada Esse modelo antigo da BMW aí Mano, ficaria foda Esse modelo desse carro aqui no jogo, mano Porque, mano Dá pra poder montar um projeto de drift nesse carro, mano Ficaria muito massa mesmo Essa BMW Eu acho que casaria perfeito com o jogo, mano Porque, mano, é um carro aí, né, mano Aquele adão que você não vê tanto na rua Porém, mano Ele é... Mano, é um carro muito bacana, mano Tipo assim, ele tem... Ele é um modelo, né, mano Meio que exclusivo, né, molecada? São modelos meio que exclusivos Você não encontra fácil Uma BMW aí E36 andando na rua, mano Ficaria muito aqui no jogo Eu acredito que dali é pra fazer Um projeto de drift Um projeto de race Muito bacana nesse carro, né, mano Projeto tipo assim De carro de corrida, de pista Ficaria muito bacana, né, mano Apesar que só tem duas BMW aqui No jogo, né São BMWs novas, né Eu acredito que essa BMW aí Antiga Vindo aqui pro jogo Ficaria muito bacana A E36, né Também tem a BMW Também é... 328, rapaz Até a BMW 328 1997 também Esse carro também Ficaria bacana, né, mano Uma dessas BMW aqui Ficaria bacana aqui no jogo, mano Ficaria muito massa Essa BMW aqui E ia diferenciar, né, mano Os carros aqui do jogo, né, mano Acho que ia dar uma boa diferenciada Vindo aí Esses carros nesse estilo, né, moleque Essa BMW Nessa pegada aí, mano Ela tem Apesar de ser antiga, né, mano Tem um design bem moderno, né, mano Essas BMW aí E... Acredito, mano Que muita gente gosta De BMW, mano Acredito que ficaria muito perfeito aqui Vindo essa BMW aqui pro jogo Já vi muita gente montando projeto nela, mano Tipo assim Colocando turbo nela, né, mano Deixando ela com Com 400 cavalos, mano Coisa de louco, tá ligado Ganhar 400 cavalos numa BMW Muita gente já fez esse tipo de projeto nela, né, mano E botou pra drift, né, mano Já botou pra moer pra drift Já botou pra ser um carro de pista, né, mano Muita gente já usou pra esses dois tipos de jeito, né, mano Carro pra drift, carro pra pista Mano, é muito bacana mesmo Uma BMW, né, mano Ficaria muito top Não ficaria legal como ser um carro pra rebaixar Mais um carro aí, né, mano Pra correr, né, pra fazer drift, né, mano Que o jogo tem essa opção, né, mano A gente consegue fazer aqui, ó Um drift aqui, ó Tão fazendo com o ômega aqui, mano Inclusive é muito bem feito esse sistema de drift aqui do jogo, vai Por isso que eu gosto bastante de fazer drift aqui no jogo E... Eu acredito que esse carro ficaria top, né, mano Porque a gente só tem o ômega E o chevette aqui pra fazer drift, rapaz Literalmente Só o ômega e o chevette Que são carros bons pra drift, mano O resto ali, né, é tudo diversão Mas o ômega e o chevette São carros bons pra drift E a BMW iria, né, mano Juntar, né, mano A essa dupla aí, né, mano De ser um carro pra drift, né, mano Aqui no jogo, véi E ficaria muito bacana Comenta aí a opinião de vocês também Certo, molequeada? Agora vamos deixar de falar sobre carro velho, molequeada Pô, a lista até agora é só sobre carro, véi, mano Só falei sobre carro antigo, né, mano Porque eu também gosto dos carros antigos, né, molequeada Eu acredito que aqui no jogo ficaria mais a hora Os carros antigos do que carro novo, molequeada Mas vamos falar sobre um carro novo, né, mano Vamos falar a linguagem, né, mano De muita gente aí que gosta de ter carro aqui no... Carro no jogo, né Carro esportivo aqui no jogo Vamos falar sobre carro novo, rapaz É agora, mano A próxima casa disso aqui, né, mano Que minha opinião deveria estar aqui no jogo É uma Mercedes AMG A45, molequeada Eu não sei se é AMG A45, molequeada Só a A45 Deixa eu dar uma olhada aqui É, molequeada Também eles usam esse termo aí também, né, mano De AMG A45, né, molequeada Mas, irmão O que vocês acham de uma Mercedes A45 aqui no jogo, mano Tipo assim Essa A45 tem uns dois modelos, né, molequeada Particularmente eu gosto do modelo mais antigo dela Mas tem um modelo mais novo, né, mano A versão mais nova aí, né, molequeada E tem uma versão mais antiga Eu acredito que... Mano, eu prefiro mais um modelo antigo, mano É, uma antiga, né, molequeada Acho que ficaria top aqui no jogo A Mercedes AMG, rapaz Ficaria top A A45 Ficaria bacana, mano É um carro novo, né, molequeada Acredito que vocês gostam de carro novo Um carro esportivo, né E que ninguém deve ter importância pra esse carro, mano Mas carro aí, mano Tem um potencial muito bacana A A45, molequeada A AMG A45 aí Tem um potencial muito bacana Essa Mercedes-Benz aí, velho Acho que ficaria chave demais aqui no jogo Comenta a opinião de vocês aí, mano Comenta o que vocês acham aí Ficaria muito bacana aqui no jogo E minha opinião E minha visão, mano Seria mais um carro esportivo aí pro jogo, né Seria mais um carro esportivo aí Pra galera, né, mano Botar nas pistas Fazer um rachazão, né, molequeada Porque, mano Ficaria top Anda também muito bem, rapaz A AMG A45 Que anda muito bem É um carro que anda, mano Legal Apesar, né, mano Que a AMG também, né, mano Quer dizer A Mercedes, né Nossa, é tanto nome Que eu tô ficando confuso, né, molequeada Apesar que a Mercedes, né, mano Ela preza bastante também Por segurança, né, mano Um carro, né Bastante seguro, né E... Apesar que segurança aqui no jogo Não importa pra nada, né, molequeada É, não importa não, né Bateu Dá pra rever, né, molequeada Dá pra poder ressuscitar aqui no jogo, né, velho Mas, molequeada Na vida real, né, mano Bateu ele, né, mano Tipo assim, tem uma grande chance de você sobreviver, né, mano Porque é um carro bastante seguro As Mercedes, né, molequeada Mas, é isso aí, molequeada Comenta a opinião de vocês aí, né, mano Sobre a Mercedes A45, né, mano Sobre também todos os outros carros Que eu mostrei aqui pra vocês Certo, rapaziada Comenta qual vocês Acho que ficaria da hora aqui no jogo, né Qual vocês tiraria da lista aí, né Mas, é a minha opinião Esses carros ficaram muito massa aqui no jogo Certo, molequeada Então é isso aí, mano Eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, mano Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho da notificação Pra vocês não perderem o vídeo Tamo junto Valeu É nóis E fui Baby, you felt like a dream Until you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little pig Tell me you're right by my side I hope your bo thought how you had's not done I'm up, little pig 국